Então, vamos começar a Marisa me contando essa história aí, que preocupou muita gente, né? Porque Zé Felipe foi às redes sociais anunciar uma doença neurológica envolvendo aí a sua companheira, a sua amada Virgínia Fosseca. É isso, viu? Eles que são um casal bem caladinho, bem juntinho, inclusive com dois meses de namoro. Ela já estava grávida da sua primeira filha, que é a primeira Maria, viu gente? O Zé Felipe usou as redes sociais nessa quarta-feira para compartilhar com seus milhões de seguidores que a sua mulher, a sua amada Virgínia Fosseca, havia sido diagnosticada com a doença neurobiológica. Sabe qual é? O transtorno de déficit de atenção e também hiperatividade, gente. Também conhecido, claro, como TDAH. Você já deve ter ouvido aí nas redes sociais. TDAH é um assunto super falado atualmente, uma pauta muito falada nas redes sociais. E ele se expressou através de um vídeo postado na sua rede social. Eu mesma acompanhei aí, gente, o Zé Felipe. Ele é uma graça, né? Ele é um cara, assim, super igual o pai. Ele que é cantor sertanejo, filho do cantor Leonardo, cantor sertanejo também, puxou aí a sinceridade do pai. E o cantor também disse que recebeu o mesmo diagnóstico que a Virgínia quando era criança. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, gente, é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparecem na infância, mas frequentemente aí acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza mais ou menos ali pela desatenção, inquietude, impulsividade. Então a Virgínia, que é influencer, é tiktok, é empresária, eu diria até também dançarina, está na sua terceira geração, gestação, e vai apresentar o programa do SBT com previsão de estreia ali mais ou menos em 16 de março, que é o sábado que vai competir com altas ordens. Então assim, a Virgínia foi diagnosticada com TDAH, que é um transtorno que dificulta o aprendizado. Mas a Virgínia não se deixa abalar por isso, tá? Inclusive nas redes sociais ela falou com muita leveza e muita tranquilidade com relação a isso. E gente, o TDAH e a hiperatividade, as pessoas que têm esse transtorno, apresentam aí esse déficit de aprendizagem, podem apresentar eventualmente depressão, ansiedade também. Mas vale lembrar que a Virgínia é uma super mulher, gente. Ela é uma grande empresária do ramo da maquiagem. Começou sua carreira no YouTube, compartilhando aí sua rotina. Ela tem 24 anos, é sócia da sua, da empresa We Pink, né, de outros empreendimentos também. Tem agência de influenciadores, tem marketing, uma mulher é multi, gente. E nada disso atrapalhou ela nessa caminhada. Apesar de ser desafiador você viver com TDAH, nada disso acompanhou ela, pôde impedir o sucesso dessa grande mulher. Claro, gente, isso pode ter atrapalhado, né, a Virgínia em determinado momento. A Virgínia já é uma mulher, você pode ver pelas redes sociais, que ela ali, bem elétrica, né, bem agitada, tá sempre ali falando bem rápido. Então, claro, isso pode atrapalhar ela a ter um aprendizado mais rápido, como todo mundo tem, mas isso não invalida ninguém. Vale lembrar também que tem muita gente que é preconceituoso, acha que TDAH é gente que é isso, que é aquilo, que é doido. Não, gente, nada disso. Inclusive, os especialistas até afirmam que a nossa sociedade está cada vez mais caminhando para apresentar jovens, né, que tenham esse déficit de atenção com hiperatividade, porque a gente começa aí a ter acesso às telas muito cedo, ainda bebezinho. Então, é uma tendência da nossa sociedade aparecer aí mais gente com TDAH. A Virgínia convive com isso desde quando criança e nada disso impediu ela de ser essa grande empresária, essa grande TikToker influencer também e agora apresentadora de TV, viu? Então, você que tem TDAH não precisa se preocupar, inclusive o diagnóstico só pode ser dado por psicólogos ou psiquiatras, então você tem uma equipe aí para fazer o tratamento, diminuir os desafios de quem convive com TDAH e, ó, vida que segue, viu? Ela falou disso abertamente nas redes sociais, riu da situação e não tem com o que se preocupar. Ela está super bem e o programa Sabador começa em março. Só ansiedade, viu, Val? É isso aí. Inclusive, tem um vídeo aí que a gente acompanhava agora há pouco. Vamos acompanhar então com o áudio. Foi no médico e descobriu que tem TDAH também. Tem, né? E hiperatividade. E quem foi no médico e descobriu que tem TDAH também? Eu acho que, inclusive, né, Marisa, quando ele traz à tona essa discussão com relação a essas doenças, né, que acometem realmente em milhões de brasileiros, acaba desmistificando, né, trazendo ali a proximidade. Olha, se as pessoas que são bem-sucedidas, né, tem tudo o que querem, também acabam sendo acometidos por isso. Esse TDAH, hiperatividade, depressão, acaba fazendo com que as pessoas tenham maior conhecimento também e aí diminuindo o preconceito em torno dessas doenças. É isso, Val. E, ó, vale lembrar, gente, mais uma vez, que o profissional que vai dar esse diagnóstico pra você ou é o psicólogo ou é o psiquiatra. Porque a gente viu essa discussão bem à tona nas redes sociais nos últimos dias sobre TDAH, sobre déficit de atenção. E aí muita gente se autodiagnosticando, Val, isso é um problema, não pode, tá? Então você tem que ter um diagnóstico de um profissional. E aí você conta com esses profissionais, o psicólogo, o psiquiatra, faz todo o tratamento e, ó, vida normal, vida que segue, nada de preconceito.